Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar as perguntas de Axis para quem quer aumentar as suas vendas, expandir o seu negócio, atrair mais clientes através das perguntas ao universo. As perguntas, elas abrem possibilidades, nos empodera e nos traz para o momento presente. Fazer perguntas ao universo contribui para a nossa expansão, a nossa evolução. Então você deve ouvir esse áudio ao acordar, quando for dormir e quando desejar. Então vamos às perguntas. Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, o que eu estou me recusando a ser que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, cria uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, o que eu estou me recusando a ser que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha vida financeira? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, como pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, como pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser, que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser, que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser, que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser, que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser, que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser, que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Universo, pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser, que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como posso expandir o meu negócio? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar as minhas vendas com total facilidade? Universo, qual energia eu preciso vibrar para atrair mais clientes? Universo, o que eu posso fazer hoje para expandir a minha vida financeira, os meus negócios? Universo, como pode ser mais fácil eu aumentar a minha carta de clientes? Pode ser mais rápido, por favor? Pode atualizar isso, por favor? Universo, o que eu estou me recusando a ser que se eu fosse mudaria a minha realidade financeira? Universo, que consciência preciso ter para expandir as minhas vendas? Universo, como pode ser mais fácil eu fazer tantas vendas que jamais considerei possível um dia? Universo, como pode melhorar? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje? Universo, o que se requer de mim para que os clientes certos cheguem a mim com total facilidade, alegria e glória? E aí E aí E aí E aí E aí